Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso chefe, André Avila. Aqui, presente no Nova Manhã e com um monte de novidades pra todos vocês. Ele é proprietário do The Black Chip e Bistrô Carme em Rio Preto. Essa é a novidade. Tem, tem bastante novidade. Essa é a novidade. Vocês podem acompanhar também o trabalho do André pelas redes sociais. No Facebook, chefeandréavila e no Insta, arroba chefeandréavila. Acompanha um pouquinho o trabalho do André, gente, que vocês irão se encantar. Conta um pouco as novidades, André. Bom, primeiro você tá vendo de roupa nova, né? Eu tô bem, você tá chique. Você vê que eu tô chique. A hora que ele colocou a doma, ficou todo mundo de olho e falou, nossa, que que é isso, gente? Semana passada eu fui diplomado pela Federação Italiana de Culinária. Hoje eu sou membro da Federação Italiana de Culinária. Na nossa região só tenho eu. Eu gosto dessa humildade. Gosto dessa humildade. Uai, você falou a verdade. Não, tem que ser humilde. Uai, tem que ser humilde mesmo. Porque queimar a mão no fogo ninguém quer, né? Ninguém quer. Não, mas eu tô falando de humildade porque você é humilde. É de verdade, André. Porque olha o tanto de conhecimento, tá? Porque, gente, conhecimento, você saber, você fazer algo, você realizar, mas sabendo, conhecendo, estudando, isso é pra poucos. Isso é pra poucos, porque a maioria vai assim... O pessoal só vê as pingas que bebe, né? Não os tombos que caem. Não, o tombo ninguém vê. O tombo ninguém vê. Ninguém vê tudo que ele precisou fazer, passar, pra ele hoje ser membro dessa sociedade. Chique é rápido. Federação. Federação. Agora é chique. Federação. Chique, né? É chique, bem. Bom, o Black Sheep, ele tá nascendo, né? Eu acredito que na primeira semana agora do mês de maio a gente inaugura ele. Opa, tô só esperando. E como você falou do outro restaurante, aconteceu, eu conheci uma pessoa, né? Você deve conhecer o Thiago Pizarro. Nossa, tô ótimo. Conhece o Thiago? Pelo amor de Deus, eu sou muito amiga, inclusive, da família Pizarro, toda, né? A Thaís e a Tatiana são minhas amigas de infância, passamos a isso, praticamente a vida toda junto. O Christian e a Erika, um casal de amigos que eu tenho, assim, um amor muito grande, eles sabem disso. Inclusive, no sábado a gente tava tudo junto. Ai, que legal. De manhã foi a comemoração do aniversário da Ótica Esquina da Visão, 23 anos de Ótica em Catanduva, e à noite no show da Paula Toller lá no Clube de Tênis. Então eu conheço. Ai, que legal. Então, daí a gente se conheceu, nasceu uma parceria, a gente firmou uma sociedade e a gente tá abrindo um restaurante em conjunto. Que legal. Vai em Rio Preto, é um restaurante... Porque eu sei que o Thiago e a esposa, eles gostam muito, né? Eles sempre postam. Thiago e a Fernanda. E a Fernanda, eles sempre estão em restaurantes muito bons, você percebe que eles gostam muito da culinária, eles gostam daquele requinte. Sim. E o bem legal é que esse restaurante vai ter uma tomada, uma pegada diferente, né? É um restaurante funcional. Oh, yeah. Uma culinária funcional. O que é essa culinária funcional? Você vai comer algo e ela tem que não só te alimentar, mas tem um porquê de você comer e de fazer um bem. E lá a gente faz toda a gastronomia, todos os pratos são elaborados sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Olha que interessante. É bem bacana. E todo mundo acha, ah não, é comida natureba. Não, tem nada de comida natureba. Nada. Então, e o Black Chip foi o que eu falei, né? A semana que vem, a primeira semana do mês de maio, né? Vai estar abrindo as portas, a inauguração, o filho tão esperado. Olha o que eu estou esperando essa inauguração. Está ficando bonito. Está ficando? Está ficando bonito. Está ficando do jeito que vocês estavam imaginando? A reforma a gente está fazendo à noite, para ninguém ver o que está acontecendo durante o dia. Existe uma, existe toda uma atmosfera que está sendo criada. Está ficando legal por dentro, está ficando bem bonito. Aí logo, logo a gente começa a mexer por fora. Vai ficar bonito. Não, disso eu tenho certeza, porque bom gosto vocês têm. Obrigado. E eu tenho certeza que assim, a noção desse mercado gastronômico, você também tem, né? Já é uma experiência de anos, anos, mais de 20 anos. A gente não vai ficar muito detalhe, né? É, não, que se fala entregar a idade, né? A gente começa a morrer. É, o pessoal começa a fazer continha, né? Aí eu falo assim, ou das duas, uma, você está bem pra caramba, você está bem acabado. Então a gente gosta da parte que você está bem pra caramba, né, gente? Mas, ó, The Black Chip estará aberto em Catumbum, vai a partir de maio. O André já está deixando isso, né, claro pra vocês e convidando a todos vocês pra que fiquem de olho. Ele está divulgando, né? As propagandas estão sendo feitas pra que vocês compareçam. Vai ser um ambiente, um lugar super diferenciado. Bem legal. É um pub nova iorquina. É bem bacana. Bem diferenciado. É um conceito bem diferente do que tem na cidade. Sim. E eu falo que Catanduva está precisando muito disso, né? Eu falo que, assim, é uma cidade, inclusive, que cresce, ela vem crescendo, principalmente no ramo gastronômico, né? Então nós precisamos, sim, de lugares diferentes, de pubs, bares, restaurantes, enfim. A cidade, né, tem capacidade pra isso? Ela tem, ela comporta, né, André? Comporta, comporta. Bom, hoje o André, inclusive, a gente vai falando sobre isso, tá, gente? A gente vai falando um pouquinho mais. Vocês vão saber, vocês são curiosos pra saber onde que vai ser The Black Chip? Na Avenida Orlando Zancaner, 1655. Avenida Orlando Zancaner, gente. Endereço bem conhecido, né? 1655. Então é um ambiente novo, um lugar novo, totalmente reestruturado, modificado, apropriado pro estilo de bar que ele quer abrir, que é um pub nova iorquina. Tá bom? Pra vocês, vocês querem mais? E hoje é dia de risoto de tomate seco com mussarela de búfala. Adoro! Você gosta de mussarela de búfala? Nossa, adoro! Adoro! Primeiro, antes de a gente começar a fazer essa receita, eu queria agradecer a Mari e o Keller, né? Lá da Bufalate. Que cederam as mussarelas de búfala pra gente. É impressionante. Bom, os produtos da Bufalate são maravilhosos. Vocês até acompanharam algumas entrevistas que nós fizemos. Teve o lançamento do Camarote Brahma Premium lá na Bufalate. Foi incrível, foi maravilhoso. Estive presente também lá no Camarote com o cardápio da Bufalate. Tomari e como chama de... Gamer. É um nome diferente. É diferente, eu também apanho pra falar. Mas são pessoas muito especiais. Então, parabéns também por acreditarem na nossa cidade. Gente, eles eram de São Paulo, vieram pro interior, abriram o Bufalate e está de vento em poupa. Uma loja que cresce demais, com produtos de excelente qualidade. Corram e confiram. Enquanto o pessoal que é embora de Catanduva, a gente que é de fora, vem o Enlóxico. Por quê? O que será que Catanduva nos traz de bônus agrado, né? Então, não sei. Bom, agora a gente vai brincar de cozinhar, como eu falo sempre, né? Vamos brincar de cozinhar. Vamos lá, deixa eu ver, eu vou acender o fogo aqui. Aí. Vamos começar a nossa receita. A nossa receita é fácil, tá? Não tem nenhum grau de dificuldade, tá? Tá. E ela atende, além das pessoas que não são vegetarianas, é uma receita que também atende o vegetariano, né? É, é. Não é mussarela? É mussarela, é verdade. É uma receita bem bacana. Atende todo tipo de pessoa. E só vai com essa boa, manteiga, manteiga é bom, né? Gente, eu sou suspeita porque eu adoro, eu adoro risoto. Você gosta? Adoro, eu gosto, de verdade. Eu me dou. E muito. Sabe que eu tava com saudade de vir pra cá? É. Vocês me chamam mais? Ah, não é que te chamam, né, André? Olha aí, ó, não fala nada, gente. Ele tava com a vida aqui, ó. Aqui. Não, hoje eu tava falando... De enrosco. Hoje eu tava comentando aqui, né, antes de a gente começar a gravar, que eu falei que vocês me pegaram, assim, no laço. No laço, foi no susto. Foi, foi no susto. André, ó, precisamos de você tal dia, blá, 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 blá. E desligamos, que era pra nem dar tempo que ele responder e ficamos esperando ele aparecer, gente. Foi assim, né? Mas é assim mesmo que a gente resolve as coisas aqui. Aí ele virou e falou assim, então, só que aí vocês pegam e me falam pra vir, tá o horário? Ih, aqui a coisa é assim, 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 assim. A gente deixa ele esperando pra ele ir tomando aquele clima, né, André? Ir fazendo as coisas, ir preparando. Em 10 minutos tava tudo pronto. Aí o nosso exame ia aguardar mais meia hora, mas não tem problema. Gente, eu derreti a nossa manteiga, acrescentei a cebola. A gente vai dar uma fritadinha nela. Vamos. Deixar ela ficar transmúcida. Na sequência, eu vou acrescentar o ave, o arroz e um cálice de vinho. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos pra um rápido comercial, enquanto a nossa cebola chegue no ponto que o André quer. Aquele bem transparentinho, tá bom? Porque o cheiro tá de vida. Nós vamos dar um jeito. Deixar ela. 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 Restaurante Divino Sabor Self Service, com comida caseira preparada com ingredientes selecionados e preço acessível, em um ambiente confortável bem no centro de Catanduva. Venha saborear nosso buffet por quilo ou peça seu Marmitex, que levamos até você. Rua Maranhão, 298. Telefone 3521-4324. WhatsApp 99623-3920. Está procurando veículo novo ou usado? E está em dúvida de onde encontrar? Vem para o Alã Automóveis. Há 18 anos no mercado de veículos novos e usados, venda, troca e financiamento com as melhores taxas. Vendas com garantia e procedência. Venha conferir. Estamos na Avenida José Nelson Machado, 140, no centro. Telefone 173523-9029-99775-3037. Alã Automóveis, nesse você pode confiar. A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV mais perto de você. Nova TV mais perto de você. Voltamos de um rápido comercial. Vamos anotar os ingredientes do risoto de tomate seco com mussarela de búfala. Os ingredientes, pessoal. 2 xícaras de arroz arbóreo, meia cebola picada, 1 dente de alho picado, 50 gramas de manteiga, 200 ml de vinho branco seco, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 100 gramas de mussarela de búfala, sal a gosto, 1 litro de caldo de legumes, 50 gramas de tomate seco e rúcula a gosto. Aqui, o chefe André já colocou o arroz, ele já foi aqui preparando ele. E agora o nosso vinho. Gente, compra um vinho bem legal, por que que acontece? Você só usa um carne, se o resto você bebe. Pô, pelo amor de Deus, vocês não me vão comprar aqueles vinhos de quinta categoria e achar que vai usar tudo o arroz. Não usa, usa uma taça, compra um vinho bom, porque aí você toma ele e junta, entendeu? Entendeu? Queria aquele clima romântico na sua casa. Sim. E assim, o segredo do risoto é não deixar de mexer. Quanto mais a gente mexe, mais amido ele vai soltar, a cremosidade maior. Ô André, vamos contar a novidade do The Black Sheep? Vamos. O cardápio. Gente, o cardápio ficou muito show de bola. Porque é o que eu quero saber, gente. Eu quero saber do cardápio. Então, eu tô... Na verdade, assim, até o pessoal de marketing que tá trabalhando com a gente, ficou curioso com o cardápio. Jura? Assim, gente, eu não tô... Não tô falando que não, tá? Mas é voltado pra nós, o pessoal da nossa idade, dos seus 30 anos, né? É, porque a gente não tem mais que isso. Ah, né, gente? Eu não tenho mais que isso. Para de rir, Rai. Nós não temos... Temos um pouquinho... Depois dos 30 nós somos, tá bom? É. Você não tem, não. E aí, o Black Sheep, ele veio com essa pegada pensando na gente. Porque, assim, na cidade, a gente fez uma pesquisa, a maioria dos bares e restaurante buscam um público mais jovem. É. E a gente... E vamos falar uma coisa? Eu não sei por que, gente. É uma questão. Eu vou colocar isso daí em pauta, inclusive. Vou fazer uma enquete. Gente, jovem, só bebe, viu? Só gasta dinheiro, no máximo, com duas cervejas, gente. Quem gasta mesmo é o pessoal acima dos 30, viu? Dos 35 hoje em dia, porque 30 anos tem gente que mora ainda com os pais, né? Exato. Vale a má trabalho. Mas, a pessoa que já é independente financeiramente, que a pessoa já tem o seu próprio dinheiro, que gosta de coisa boa, gosta de comer, gosta de beber bem, gente, é acima, tá? Dos 30, dos 35. Então, a gente precisa ter lugar para esse público. O que acontece hoje ainda em Catanduva? O pessoal vai buscar fora. Exatamente. Porque eu não tenho aqui. Então, a partir de maio, vocês que estão me assistindo, teremos The Black Sheep. No entanto, na programação do Black Sheep, a gente tem um evento mensal que a gente vai fazer na casa. Só que para entrar nesse evento, tem que ser acima de 30 anos. Ótimo. No mínimo, quer dizer, no mínimo, 30 anos de idade. Já adorei. Ah, mas eu tenho 29. Cara, sinto muito. Sinto muito, você não vai entrar. Mas completa 30 e volta. Amei, amei. E é bem legal, né? Muito legal. A galera vai... A gente até deixa o pessoal que tem menos de 30 anos entrar. Mas vai ter a regra para entrar nesse evento. Entendi. Se for menor de 30 anos, tem que ir acompanhar dos pais. Ótimo. Se não, não. Se não, não entra. Gente, amei. Legal, né? Eu já estou apaixonada nesse lugar. Já estou esperando ansiosamente pela inauguração. Porque, ó, vou falar para vocês. Ô, gente, tem lugar que a gente acaba indo. Né? Que o pessoal mais jovem acaba, assim, fazendo uma folia tão grande. E a gente não está disposto. Ah, não. A gente já passou dessa fase, né? A gente já passou dessa fase, né? Então vamos deixar os lugares do jovem para o jovem. Eu costumo falar que a gente não está mais em quantidade. Mas a gente busca a qualidade. Qualidade. Pessoal, agora eu vou colocar o tomate seco. Está vendo que eu não piquei o tomate seco, né? Eu vi. Porque ele some, né? Então eu costumo deixar ele bem graúdo para aparecer mesmo. É fácil para aparecer. Exato. Ótimo. Porque com a gente é assim, né? Não vem com miséria. Ah, não. Ah, gente, se vocês forem fazer um prato para alguém, pelo amor de Deus, né? Uma coisa que vocês não devem fazer é ter miséria, hein? Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá em Rio Preto, no restaurante de lá. É. Meu, quando você vai pagar a conta, esse dinheiro vai fazer falta. Faz mesmo, cara. Então não paga a conta, não paga nada com dó. Com dó. Não faz com dó. Não faz, não. Né? Pessoal, e agora eu vou colocando o caldo que a gente fez aqui, tá? Até chegar no ponto dele para agregar o restante. Lembrando que o nosso caldo é um caldo básico de legumes. Ah, o sal. Não se põe sal no preparo do risoto. Sal vai no caldo. Ah, quanto que eu tenho que pôr de sal? Normalmente, todo mundo já come, já caiu lágrima na boca. E sabe como é, né? Então, é aquele ponto do sal. Meu Deus. Né? Aquela lágrima, gente. Então, o gosto de uma lágrima. Se vocês colocam demais, vem enxorrada de lágrima. A pessoa chora. Chora. Ela vai chorar de desgosto. De desgosto. Porque não vai conseguir comer, né? Então, já fica a dica aí para todos vocês. Fala em sal. Vou contar uma historinha minha aqui. Conta. Você viu que a Lua a gente não está aqui, né? Ela está correndo atrás das coisas do restaurante. Gente, alguém tem que trabalhar. Ah, é que seja ela. Alguém tem que trabalhar. Ô, Lu. Né? Eu sei disso, amiga. Eu sei. Ó nós, ó nós. O domingo foi aniversário dela. Jura? Parabéns, Lu. Domingo de Páscoa. Eu vou fazer aniversário. Aí eu perguntei para ela se ela queria ovo de Páscoa. Eu queria presente. Presente, ó. Ela pediu um presente. Ô, mulher inteligente. O ovo acaba. O presente fica. Né, mulherada? Vamos aí. A Lu, esposa do André, trabalha com o André. Ela que, ó. Tá correndo atrás aí, né? De realmente deixar o The Black Sheep pronto para todos nós. Não que o André não esteja participando. Ele está, óbvio, né? Ele é o chefe. Mas, por trás desses bastidores, é ela que, ó, corre atrás. Então, Lu, um beijo no coração. Todo sucesso do mundo. Você sabe que eu estou torcendo demais por vocês, né? Da outra vez que eu estive aqui, ela apareceu, né? Aí eu falei para você que ela era a mulher que manda em mim, né? Então, ela continua. É, eu acho bom. Né? Pessoal, vocês podem acompanhar o trabalho do chefe André pelas redes sociais. No Instagram, arroba chefeandréavila. E no Instagram, chefeandréavila. No Facebook também, chefeandréavila. Tá bom? Então, vocês vão encontrar The Black Sheep logo, logo inaugura em Catanduva, na Avenida Orlando Zancaner, 1655, pertinho, no coração da cidade, né? A Avenida Orlando Zancaner, hoje, é praticamente o centro dos melhores comércios em Catanduva, na Avenida Orlando Zancaner. Uma avenida maravilhosa. É a nossa avenida charmosa da cidade. Você viu que legal, ó? Como vai ficando cremoso? Eu vejo. Adoro. Você gosta do risoto? Mais sequinho ou mais molhadinho? Ah, eu gosto dele de dois jeitos mesmo, sabe? É, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de comer. Fica bem durinho. Né? Agora eu vou agregar o nosso parmesão. Você gosta de muito ou pouco de parmesão? Eu gosto desse pôr, não gosto muito, não, sabe? Não gosto, aquela coisa ruim, puxa, puxa, assim, porque eu não gosto. Já estão brincando com a gente, né? Ah, acredito que você não viu. Não, não. O que tá acontecendo, né? Eu não vi nada, você viu? Não senti nada. Você viu alguém aí? Nem reparei. Agora, a estrela. A estrela do prato, gente. Minha nome. Minha nome. Ah, muito obrigada. Tava esperando ele oferecer, né, gente? No IAEU. Nossa, gente, olha. É ruim, né? Essa mussarela de búfala não tem igual. Pode contar o que aconteceu agora aqui? Hã? Pode? Gente, essa é o... Não, eu vou pedir pra ela colocar uma câmera atrás da gente. E lá pra cá. O menino, o senhorinha da pista, teve que sair da sala. O que que ele fez? Ele saiu gatinhando aqui. É um barato. Gente... Vocês não conhecem o Rai. O Rai, ele deve ter, assim, 1,90m. Ele é pequenininho. Ele é enorme. Ele é super alto. E o nosso espaço aqui é um espaço bem pequeno, viu, gente? Vocês têm essa impressão que a cozinha é grande, mas a cozinha, ela é pequenininha. Pra ele sair da sala, ele teve que fazer um malabarismo que vocês não acreditam. A gente queria muito poder mostrar isso tudo pra vocês. Os bastidores. Uma hora nós vamos conseguir. Uma hora nós vamos conseguir. Né? Os erros, né? Os erros. Os micro. Não, a gente tá numa situação que a gente não paga o Rai Lico. Quando paga o Rai Lico, tá no lucro. Dura a King Kong agora, né? Os macacos são grandes. Olha. Gente, pronto, ó. Tá pronto. Não requer prática nem sequer tão pouca habilidade. Ah, não é, vai. É fácil. Ah, vai, vai. Olha a mussarela de búfala como fica. Olha isso. Né? Agora, a gente vai montar. Por favor, né? Né? Ah, então aqui... O Rai tá lá, ele nem conversa, gente. Ele não tá... Ele tá tão envolvido no prato de hoje que ele tá assim, concentrado. Você vai provar, Rai. Você vai provar. Essa delícia. Chefe é chefe, né? Olha. Bom apetite. Muito obrigada, André. Ah, nem tá decorado. Isso aí já chega aqui. Não, mas é pra mostrar pro pessoal de casa, né? Depois, pra fotos. E é claro que vocês irão acompanhar na página, na fanpage do Nova Manhã Oficial, no Facebook, esse programa, a receita, as fotos, tudo isso pra vocês. E eu quero pegar... Com a mussarela. Com a mussarela. Você sabe o que eu fiz de brincadeira em casa esses dias, né? E deu certo. É o risoto Nova Manhã, né? Olha lá, risoto Nova Manhã. Deixa eu pegar uma... Uma faca? Uma faca. Claro. Por favor. Pode ser? Pode. Só pra... Então, esse é o risoto Nova Manhã, esse aí. Já pode colocar como... Nossa! O nome da revista lá. Da receita. Da receita lá. Risoto Nova Manhã. Vou falar isso pra slime. Gostou? Ó, gente. Tá meio quente, né? Olha aqui esse queijo. E o raio tá babando, né? Risos. 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 Meu Deus. O que você achou? Tá bom o ponto do alvo do arroz? André, divino. Passei no teste? Passou no teste, André. Olha. Dá todo um toquezinho, né? Muito. Gente, o tempero, o sabor desse risoto tá algo assim... Surreal. Tá? Você em casa, faça isso. Procura o André. The Black Chef tá inaugurando agora, em maio, em Catanulha. Esses ingredientes, essa mussarela, é lá do Emporio Rufalate. Um beijo grande pros proprietários. Incrível. Realmente, os produtos deles são maravilhosos. Maravilhosos. E é claro, né? O nosso chefe, André Ávila, aqui presente no Nova Manhã, arrasando novamente. Esse prato, especialmente feito pra vocês. Pois é o risoto Nova Manhã. Tá certo? Ó, vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. André, novamente, faço o convite pro pessoal. Pessoal, então, na primeira semana do mês de maio, você vai ter a inauguração do Black Chip, na sequência, a inauguração do Carmen, com todos estão convidados pra estar lá, prestigiar e conhecer um conceito novo de culinária, tanto no Black Chip, quanto no Carmen Bistrô. Sejam bem-vindos, tá? Vocês são meus convidados. Beijo. E até mais. Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93. No mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do carro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33. E namora com a minha melhor amiga, Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos pra comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda, se chegar atrasado pela terceira vez este mês. Will Flores. Rua São Paulo 216, Catanduva. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine, 8 anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte. Cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue, 1735214087. Todos Juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Vai fazer uma viagem a trabalho ou férias? A Unidas espera por você. Com a Unidas, você tem a facilidade para locação e segurança durante a sua viagem. Conheça a Unidas de Catanduva. Venha conhecer nossos planos e serviços. A Unidas está localizada na rua Pernambuco, 446, centro. E o telefone 3524-1510. Respeite a sinalização de trânsito. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã. E hoje um Nova Manhã muito especial. Estou recebendo aqui dois grandes amigos. Pessoas amadas que eu conheço a minha vida toda, né? Que estão junto comigo a minha vida toda. E é um prazer enorme. Rosa e Demetrios estão aqui hoje. Para a gente falar de um lugar que também faz parte da minha vida o tempo todo. E eu estou muito emocionada. Acho que nós três. Nós três estamos, né? Muito emocionados de falar da nossa casa, da nossa associação. Poder mostrar um pouquinho para o pessoal também de casa. Como funciona, como é esse trabalho, como nós podemos ser voluntários dentro de uma associação. Como nós podemos ajudar os nossos irmãos, o nosso próspero. Mas isso sempre começa por alguém. E a Rosa vai nos contar por quem começou toda essa história, né Rosa? Nós devemos isso a uma mulher espiritualizada do Nortência de Carvalho Afonso. Eu não a conheci. Quando eu cheguei para trabalhar, ela já tinha falecido. Mas a gente sabe que foi ela que começou a ser procurada por jovens para receber um benzimento. E que ela não se achava nem capaz disso. Mas, vendo o desespero das pessoas, ela começou a fazer isso. A se unir em oração com eles. E a perceber que as pessoas começavam a melhorar. A partir daí, ela começou a trabalhar com isso. Dentro da casa dela, né Demetri? Isso, começou na casa, exatamente. Isso, dentro da casa dela. E foi indo, indo, conseguiu. Aí o Demetro sabe até mais que eu dessa época, porque... É uma época muito antiga. Eu, inclusive, conheci a Dona Hortência, eu era muito pequena, porque ela era amiga da minha mãe. E era das vizinhanças, né? Minha mãe morava, assim, por perto. E todo mundo sabia que a Dona Hortência venzia. Então, todo mundo ia e procurava a Dona Hortência para isso mesmo. Por ela ter essa espiritualidade, essa fé tão gigantesca. E, principalmente, ajudar o próximo, ajudar os seus irmãos. Então, ela atendia todos os dias, todas as horas. Para ela, não tinha o não. Era sempre o sim. Ela sempre de braços abertos, recebendo todo mundo. Nós estamos falando da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Isso, isso. Fala mais um pouquinho. E depois, com o tempo, ela conseguiu também o terreno. E, com sacrifício também, começou a erguer a casinha. A casinha. Eu lembro muito bem que... O primeiro salãozinho. É. Porque, até então, ela atendia na casa dela. Sim. Aí, depois... Começou a ficar pequena. Pequena também. E receberam também doação ao terreno e foram devagarzinho construindo, construindo. Eu lembro que o teto, né? Era aquelas calhetões quentes, mas, na época, não tinha, assim, tanta frequência, né? Mas, com o tempo, foi aumentando, novas pessoas foram chegando, chegando e... Não, os trabalhadores também foram chegando. E aí, a casa começou a desenvolver. A desenvolver. A seguir normal. Quando a gente fala sobre isso, é que a gente fala, realmente, desse crescimento começou a crescer. Sim. Porque as pessoas, quando começam a ouvir umas das outras, o benefício que tem quando a gente encontra alguém que nos doa amor, a gente quer estar próximo, né? Então, um vai falando pro outro. Pra todos aqueles que nós queremos o bem, que a gente ama. E, olha, de preferência, que seja pra todo mundo, hein, gente, né? Deixa de lado aí as mágoas, as dores, né, Rosa? E vamos, sim, compartilhar tudo o que é bom. Hoje, esse encontro nosso é, realmente, pra gente falar sobre isso. Tudo o que é bom, tudo o que nós conhecemos, tudo o que nós aprendemos dentro dessa casinha, né? Que a gente fala que é a nossa casa, é o nosso lar, a gente se encontra lá dentro, todos nós. Nós amamos demais estar ali, auxiliar, trabalhar por aquele lugar. E temos novidades, porque a dona Hortência começou há anos atrás, há mais ou menos há 40 anos, né, Dê? Por aí. Com aquela casa pequenininha. Isso. Foi tentando, foi construindo, foi fazendo. E nós, com tudo isso, vindo mais voluntários, vindo mais trabalhadores, vindo equipes e equipes, ela foi, então, crescendo, ela foi tomando outras proporções. E são essas as proporções que nós queremos mostrar pra vocês. Que como a união faz a força, como nós, juntos, somos mais fortes e podemos fazer pelo próximo. Lá, a casa, além dela estar tomando uma forma um pouco maior, porque realmente o número de pessoas vem aumentando, nós temos vários trabalhos sociais que nós vamos mostrar aí durante o programa pra todos vocês. E vocês irão acompanhar isso. E como você, em casa, também pode nos ajudar. É rapidinho o nosso comercial. Nós voltamos já. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais oito cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br E terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. Oito anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura. E, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. E, se necessário, temos o seu carro com sustentabilidade. Está procurando veículo novo ou usado? E está em dúvida de onde encontrar? Vem para o Alã Automóveis. Há 18 anos no mercado de veículos novos e usados. Venda, troca e financiamento com as melhores taxas. Vendas com garantia e procedência. Venha conferir. Estamos na Avenida José Nelson Machado, 140, no centro. Telefone 1735239029997753037. Alã Automóveis. Nesse você pode confiar. Tchau, tchau. Música A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você. Voltamos então e agora são informações que o Demetros irá nos passar, né, Dê? Com todos os trabalhos que nós fazemos. Como que funciona o andamento? Olha, a casa, ela é aberta ao público. De segunda, começando com nossos grupos de estudo, né? Sim. Segundas-feiras, são dois grupos. Das sete às oito é um primeiro grupo. E o segundo grupo das oito às dez da noite. Temos também as quintas-feiras, outro grupo de estudo. E aos sábados... Outro grupo. Outro grupo. E já está faltando o dia, né, Dê? O tanto de gente que tem que procura. Exatamente. E nós estamos aí, mais ou menos, com uma média de 130 alunos. É, isso. Estudiosos, né? Estudiosos, a doutrina. Isso. Que faz também o atendimento espiritual, né? Isso. Que a casa oferece. Sim. Para todos que buscam, né? Além do funcionamento do público, atende ali entre consultas, passes, aplicações. Em torno, mais ou menos, de umas 250 pessoas por dia, né? E a casa está ficando até... Pequena. Pequena. Tem gente até ficando na calçada. Sim. Nós temos dias em que o pessoal... Miqueli senta na... Na calçada. Na calçada. Ficam de pé na calçada. E até uma fileira de cadeira, lá atrás, do palestrante. No vovô. É. Uma fileira a mais no corredor do centro. Porque a quantidade de pessoas... Cada dia, graças a Deus, é maior. É maior. Eu falo que, às vezes, as pessoas falam assim, ah, e as casas, as associações espíritas, ou as igrejas, ou os templos, está aumentando porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas... Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, realmente, as pessoas estão buscando a Deus. E elas precisam, realmente, encontrar, em alguma religião, em alguma doutrina, onde elas se encontram, se sentem melhores. E é isso que importa. Então, a gente vê, sim, que tem um aumento muito grande do número de pessoas. E isso é excelente para todos, porque é a busca em Deus. É a busca do amor, é a busca da união. E todas elas ensinam algo de bom. E é isso que é importante, né, Rosa? Eu acho que a humanidade está percebendo que tem que se voltar mais para a espiritualidade. Que tem que sair de si mesmo, se preocupar um pouco mais com o próximo. E que isso é o que nos estabiliza na vida. Porque hoje, nós somos tão massacrados por tudo. Pela correria da vida, pela necessidade, pelas dificuldades normais do dia a dia, que nós temos que parar um minuto e... E se alinhar. Se alinhar, exatamente. Você falou certinho. Se alinhar, crer em alguma coisa maior e se dedicar. Eu falo sempre, comento, que desde que comecei a trabalhar na associação, desde que comecei a estudar a espiritualidade, a vida se tornou muito melhor para mim, sabe? Eu enfrento as coisas... As dificuldades. Isso, eu enfrento com mais calma, com todo conhecimento... Aprendizado, sempre. Exatamente. O aprendizado da espiritualidade te faz ver a vida de uma outra forma. Te faz mesmo. E isso é muito bom. Eu acho que todos nós temos que caminhar para isso aí. Eu tenho certeza. Ode, mas também existem muitos trabalhos sociais. Sim, sim, sim. Já vamos falar, não podíamos deixar de falar da cozinha. Isso. Porque a cozinha, ela é um anexo da nossa casa. E mais ou menos umas 200 a 300 pessoas que buscam o alimento lá. Então, é... Todos os sábados. Todos os sábados. Existem duas equipes que se revezam, né? Isso. Cada semana faz a comida, entrega, porque pelo fato também de nós termos o espaço físico, a gente distribui esse alimento. Lembrando a todo mundo que são todos voluntários. Sim. Que vão a esse anexo, a cozinha, a gente fala, a nossa cozinha, desde a sexta, já vão, já preparam, já limpam, já cortam, já picam, enfim, já deixam preparado na sexta-feira para que no sábado, logo cedinho, já comece, então, o cozimento, já começam a ser feitos realmente os alimentos. Quando a gente fala sobre sopa, não é somente sopa não, viu, pessoal? Ali tem feijoada, ali tem macarronada, ali tem arroz com carne, ali tem de tudo. A gente fala sopa porque é uma forma carinhosa que a maioria das associações que fazem esse trabalho realmente entregam, né? Porque a gente, quando começou, todo mundo começou com a sopa porque era mais fácil mesmo de ser entregue, mas hoje, através das doações... Exatamente, tudo, através das doações, a gente consegue proporcionar para essas famílias, olha, gente, é mais ou menos umas 300 pessoas, é aí, ó, de 70 a 100 famílias, né, indo buscar alimentos aos sábados de manhã lá na associação, né, Dê? E, além disso também, no inverno sempre tem os cobertores que a gente entrega, né, as cestas básicas... Que também são entregues, todo mês... Tem famílias que recebem selecionadas, que recebem cesta básica. E isso tudo é através de doações. Agora, vocês querem saber como faz para doar, como faz para ajudar, como faz para conhecer? Vocês querem saber? Não saiam daí, porque no próximo bloco eu vou dizer a vocês. Nós voltamos já. Música Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93, no mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do carro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33. E namora com a minha melhor amiga, Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos para comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela terceira vez este mês. Will Flores. Rua São Paulo, 216 Catanduva. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte. Cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue, 1735214087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Bom, eu prometi para vocês que eu ia, então, falar aonde está localizada a associação. Rua Igarapava, número 107. Esse é o local da nossa casa hoje. Rua Igarapava, 107. O telefone do Demetros, caso você que está nos assistindo agora, que queira também participar disso tudo, queira fazer parte dessa família, queira fazer a sua doação, nem sempre todos aqueles que doam são frequentadores. Normalmente, são pessoas que querem ajudar o próximo. Então, você que quer realmente ajudar o próximo, está aqui a sua chance de fazer isso. O telefone do Demetros é 996097990. Você podia jogar na loteria. Pois é. 996097990. De repente, de repente acontece. Você ganha na Mega Sena, não é, Rosa? Exatamente. Como conseguimos aí esse benefício tão grande, Rosa, de sermos agraciados com o terreno? Isso aí, Miquela. Em 2014, a municipalidade doou o terreno. E aí, nós começamos a nos preparar na casa, a juntar, a fazer promoção, porque precisávamos de um dinheiro para... Não cortando a Rosa. Então, nós ganhamos o terreno em 2014, o Demetros e o pessoal, na época, juntou todo mundo e falou assim, olha, nós ganhamos o terreno. Agora, gente, é trabalho. Exatamente. Vamos trabalhar na realidade, né, Rosa? Foi bem assim, né? Agora é bem bom a obra. E aí, nós começamos a juntar uma verba, a fazer promoções, porque o centro faz pizzas, aliás, ótimas, hein? Ótimas, melhores, hein? E a gente tem conseguido fazer muita pizza e vender muita pizza, porque ela é muito boa. Então, através de promoções, de almoços, de churrascos... Porco a paraguaia. Porco a paraguaia. Porco a paraguaia. Que bom, né? Delícia. Precisa de outra festa aquela. É. E aí, nós conseguimos juntar um X de dinheiro, que era muito pouco. Mas, nós estávamos, o tempo passando, porque nós tínhamos 36 meses para construir a casa. E um dia, numa reunião ali de diretoria, vamos construir, não vamos construir. Gente, nós não temos o dinheiro. Não, nós temos o dinheiro para começar e nós vamos começar a obra. Tá bom, vamos começar. Arriscando a perder tudo. Porque nós não tínhamos, o prazo era curto, mas nós sabemos que por trás de nós existe toda uma espiritualidade agindo, não é? Então, nós pusemos mãos à obra e começamos a construção da casa. A obra. A obra. 25 de setembro de 2017, quando realmente a gente começou a pôr a mão na massa mesmo, e daí para frente, sempre com doações, essas pessoas generosas, corações grandiosos, que sempre nos ajudam. Então, a gente, aos poucos, foi conseguindo fazer com que saísse do papel. E tomasse forma. Tomasse forma. Eu comento sempre, até cortando o Demérfios aqui, que o povo de Catanduva doa demais. O povo de Catanduva ajuda demais em qualquer tipo de evento. Você, como diria, grita e eles socorrem. Eles socorrem. Nossa, é muito. É muito. Você sabe que eu recebo aqui, Rosa, várias pessoas de várias instituições, né? De várias ONGs. E o pessoal, toda vez a gente fala muito sobre isso. O pessoal de Catanduva e também da nossa região, abraça muito as causas e ajuda mesmo. Não existe, não, para as boas causas. Até me arrepia de falar, mas é verdade. Mas é verdade mesmo. Eles abraçam, eles ajudam, eles fazem. Você que está nos assistindo, nós estamos falando de vocês. Gratidão por tudo que vocês fazem para todos, né? Porque, realmente, é uma das cidades que mais tem centros espíritas. Exatamente. Não é? Exatamente. Somos, realmente, assim, voltados à doutrina, em auxílio ao próximo, amor aos nossos irmãos. É uma cidade diferenciada. Nós podemos dizer assim, abençoadas somos todos, todas as cidades. Mas uma cidade diferenciada, porque o amor cristão, o amor entre os irmãos, existe muito aqui nessa cidade. E pensando, né, sempre em ajuda ao próximo, é que a gente está ampliando essa nova sede, né? Justamente para abrigar a todos que procuram. Que procuram. Porque agora fica ali aquele apertadinho, todo mundo se tremendo, Ficando, às vezes, um pouquinho na rua. Mas a nossa casa, que está para ser inaugurada aberta, ficará pertinho da outra, inclusive, viu, gente? Ali na rua Igarapava mesmo, com a Poços de Caldas, rua Igarapava número 58. É um local maior, mais amplo. Irá acomodar muito melhor a todos que vão. Então, nós estamos convidando a todos vocês para irem, né? De terça e quarta tem as palestras e vocês estão convidados. Então, terça e quarta, às oito horas da noite, inicia a palestra. Chega um pouquinho antes, já desliga o celular, já vai fazendo a sua prece. Exatamente. Já vai se mantendo em silêncio e se prepare, né? Para que você possa realmente se envolver no assunto, no tema e aquilo colocar em prática no seu dia a dia. Porque não adianta a gente chegar em qualquer lugar que a gente vai ouvir a palavra de Deus, que a gente vai ouvir alguém nos dizendo, nos falando sobre o Evangelho ou sobre a espiritualidade. Se a gente não for disposto a nos modificar e a colocar em prática no nosso dia a dia, infelizmente de nada vale. De nada vale. Por isso mesmo que nós temos o nosso livre-arbítrio. Por isso mesmo que Deus nos dá a escolha da nossa vida. Exato, exato. Não é? Então, vocês podem e devem continuar ajudando, gente. Nós contamos com todos vocês. Entre em contato com o Demetrio pelo telefone 996097990. O Demetrio está lá pronto para te atender. Exato. Tudo que for para ir buscar, nós temos uma equipe, vai buscar as doações, não tem problema. Nós estamos para receber, para ajudar, principalmente para compartilhar com todos. Estamos quase lá, Michele, a casa. Estamos quase lá. Tem alguma previsão dele? Não, ainda não tem uma data prevista. Mas esse ano... Sai. Sai. A gente consegue inaugurar. E a gente vai falar para vocês, sim. Né? Exato. Nós vamos mostrar isso para vocês. Quando estiver pronta, vocês saberão. Combinado? Dê rosa. Que alegria. Obrigado, viu? Pelo espaço, pela oportunidade. Exatamente. Amém. É isso aí. Sempre juntos. Ok. Firme e fortes. Um beijo grande para todos vocês. Que Deus abençoe hoje e sempre. Todos nós. Isso aí. Nós falamos todos vocês. Estamosнова. Vamos lá. E vamos lá. Um beijo grande para todos vocês. Um beijo grande para todos vocês. Um beijo grande para todas vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV Aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça no canal 27.1 na sua casa. Nova TV mais perto de você. Nova TV mais perto de você.